A terça-feira foi de tempo bom em todo o Rio Grande do Sul, porém, mesmo com a presença do sol, as temperaturas não subiram muito. Em São José dos Ausentes, nos campos de cima da serra, a máxima registrada nesta tarde foi de apenas 18 graus. Vamos à previsão para saber como será a quarta-feira. O tempo continua muito no estado e apesar dos termômetros não subirem muito, é preciso que os gaúchos se hidratem bastante para compensar a umidade relativa do ar que segue. As temperaturas ficam amenas nesta quarta-feira, com máximas próximas aos 25 graus em boa parte do estado. Porto Alegre terá um dia ensolarado, a mínima é de 13 e a máxima de 25 graus. E o sol também predomina em Rio Grande, no litoral sul, faz 21 graus. A quarta-feira começa com nevoeiro e baixas temperaturas na Serra Gaúcha. A mínima é de 7 graus em Vacaria. Céu claro e o centro é bem na fronteira oeste, faz 27 graus em Santa Maria e 29 em São Borja. Servidores da Superintendência dos Serviços Penitativos do Estado paralisaram as atividades nesta terça-feira. Os trabalhadores também se reuniram na capital para discutir a situação da categoria. Na Assembleia Geral, os funcionários da SUSEP decidiram não parar de vez. A categoria já está negociando com o governo estadual, mas não de vez em greve. A categoria hoje apreciou o documento encaminhado pelo governo do estado em resposta a nossa pauta. E ela compreendeu que, em alguma medida, a pauta contemplava aquilo que nós reivindicávamos. O governo anunciou, por exemplo, o aumento do número de horas extras agora no mês de novembro, com o concurso público já iniciar no mês de fevereiro do ano que vem, se comprometeu com a publicação das promoções também no mês de fevereiro. Então, decidiu por fazer uma nova Assembleia no dia 7 de dezembro, prazo fatal, porque nós apreciamos que o compromisso do governo foi efetivamente cumprido. E caso não seja cumprido até essa data, a categoria decidiu também que o ano 17 de dezembro vai ter uma greve geral. Depois da reunião, os servidores fizeram passeata e protestaram em frente à procuradoria-geral do estado, onde entregaram documentos de estúdio a demissões de colegas. A assessoria de imprensa da SUSEP informou que os serviços penitenciários funcionaram normalmente hoje, incluindo a condução de presos às audiências judiciais. A partir desta quarta-feira, pessoas de bairro poderão concorrer a uma vaga para tirar carteira de motorista sem nenhum custo. O final de lançamento foi anunciado hoje no Palácio Piratini. Os candidatos interessados poderão ter em qualquer um dos 274 CFCs credenciados ao DETRAN. Em 2013, serão 7 mil benefícios, que incluem primeira habilitação, adição e mudança de categoria. Os contemplados pelo programa estarão isentos do pagamento de todas as taxas, do curso teórico e do curso prático. Oferecer uma possibilidade de melhores e maiores condições de inserção no mercado de trabalho a essas pessoas. Para acessar ao benefício, a pessoa precisa residir no estado há pelo menos 20 anos e ter renda familiar com 3 salários mínimos. Também é preciso estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. 15% das vagas serão destinadas à população negra e 50% das vagas de mudança de categoria serão destinadas a mulheres. Pode ser um instrumento, porque boa parte delas são carteiras profissionais, então pode ser um instrumento de inclusão, uma oportunidade de trabalho, que o estado, através desse programa que nós estamos anunciando hoje, pode oferecer à população mais carente. Então, algo extremamente positivo. Nós tivemos um longo debate na Assembleia quando a aprovação do projeto e agora a gente fica satisfeito que já a partir da regulamentação está começando mais esse programa do governo do estado. O programa Mobiliza de hoje discute as propostas de regulação e democratização da mídia no Brasil, com base nas recentes experiências do Reino Unido e da Argentina. Participam do debate o presidente da Federação Nacional dos Jornalistas e da Federação de Jornalistas da América Latina, Celso Schroeder, o professor do Programa de Pós-Graduação de Jornalismo Social e Institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Pedrinho Guadalupe, e o diretor da revista Press, Júlio Ribeiro. O Mobiliza vai ao ar logo mais às 11h30 da noite, aqui pela TVE. O programa também pode ser assistido em horário alternativo, nos sábados, às 2h da tarde. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quarta-feira no TVE. E no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio de 30. Nós voltamos às 7h30 da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite e até amanhã. E no Jornal da TVE.